O jogo que abriu a jornada, Amarante e Ribeira Bote, vitória da formação azul e amarela, Amarante por 3-0. De volta ao São Centro Superliga, após paragem para a segunda eliminatória da Taça de São Vicente, o Ribeira Bote defrontou o Amarante. Na primeira volta, a equipa, orientada por Gilde, venceu por uma bola a zero. Sem vencer ainda nesta competição e no final da tabela classificativa, a equipa do bairro de Ribeira Bote apresentou-se no jogo para tentar conquistar pontos, mas foi o Amarante que entrou melhor no jogo e, aos 9 minutos, aconteceu a primeira oportunidade de golo. No lance de bola parada, Contugas arrematar forte a baliza, mas o atento Rudi a evitar o golo. Grande defesa do guarda-redas do Ribeira Bote. No entanto, um minuto depois, o guardião já nada conseguiu fazer para segurar Cleide, que após passe de rava, no frente a frente com Rudi, inaugurou o marcador. O primeiro de três golos do Amarante surge aos 10 minutos. Animado pelo golo, o Amarante carregou forte contra o Ribeira Bote e, aos 19 minutos, viria a marcar o 2 a 0. Mas o árbitro já tinha assinalado fora de jogo, simulação de Cleide para concretização de Tugas, mas o lance foi anulado. O Amarante ia gerindo o jogo com maior posse de bola e criando mais situações de perigo. Do outro lado, o Ribeira Bote, mais contido, não conseguia furar a defensiva da equipa amarela, até que, aos 26 minutos, no pontapé de livre de Ari, Nune fez o empate após recarga. Mas o golo foi anulado por fora de jogo. Logo de seguida, Ângelo teve nos pés o golo, mas o remato levou mais força que o necessário. E, aos 39 minutos, numa jogada pela direita, consegue fugir à marcação do adversário para assistir Cleide, que faz o 2 a 0. Até este jogo, tinha apontado apenas um golo na competição. Com esta desvantagem, a equipa orientada por Adilson Melo tentou criar mais uma ocasião de golo. Stefano, isolado na área, rematou fácil para César. Na recarga, Pibip também não conseguiu o melhor e o Amarante terminou a primeira parte a vencer por 2 a 0. De regresso ao jogo, Ribeira Bota ficou a pedir penalti nas de lança no primeiro minuto, mas o árbitro considerou que a falta aconteceu fora da área. Na cobrança do pontapé de livre, Arirra matou por cima, sem muito perigo para César. Do outro lado, com mais trabalho, Rudi ia-se aplicando na tentativa de evitar uma derrota mais pesada. Só que o Amarante ainda não tinha esgotado todos os golos desta partida, e aos 66 minutos, Cleide faz o hat-trick, fecha as contas do jogo, e acaba por afundar o Ribeira Bota ainda mais nesta tabela classificativa.